Fala pessoal do YouTube sejam bem-vindos ao canal eu sou Marcelo estamos de volta com o capitão da indústria e aos poucos aí a ilha cada vez mais sendo ocupada né no momento aí estamos ocupando uma parte bem maior do que antigamente a BP ali do agora só porque ficou no neblina agora né a BP aqui do da comida aqui né ela gasta um espaço gigantesco mas proporciona uma quantidade absurda de comida né e depois que chegar aqui o fertilizante aqui vai ser mais ainda né eu estou ali com 9.200 acho que já encheu meu buffer de peças de construção 3 provavelmente encheu já não ainda falta um pouquinho ainda mas aí você me pergunta e aí Marcelo por que que você tá com tantas peças de construção assim então é as árvores parece que estabilizou né parece que eu aumentei aqui a área aqui de extração e meio que parece que estabilizou tá tá ali ao menos tem que estar plantando tá colhendo e tá dando bom aqui pelo visto né não sei eu tô com duas colheitadeira e dois e duas plantadeira aqui parece que tá indo tô com dois cai oitocentos ali tô gastando tá madeira tá não para de sair madeira daqui porque eu tô gastando o tempo inteiro aqui na produção de peças de construção e aqui no e como é que é o nome nos bens domésticos né então tá gastando madeira aí não tá parado não a produção de madeira certo é eu fiz um vídeo apresentando para vocês a nova Judite né a Judite Unleashed né sem as coleiras tá completamente livre leve solta o problema é que como eu tô num nível de dificuldade diferente aqui do da minha base de teste que acontece a Judite ela tá muito mais cara do que tava lá quando eu apresentei né já tô jogando material aqui porque eu vou usar essa área aqui também depois então a Judite Unleashed ela vai gastar 750 de pop eu nem tenho isso ainda e 20 megawatts ela ficaria aqui ó essa é minha intenção que ela fique mais ou menos aqui mas eu preciso medir ainda tá certinho porque eu não tenho depósito de carga 8 nesse save aqui eu preciso liberar ele ó custa 10.526 peças de construção 3 ela ficaria aqui deixa eu ver se colou aqui o o stripping de água aqui se colou o duto que eu coloquei ó tá vendo eu puxei esse duto aqui ó eu puxei esse duto aqui para trazer o vapor até aqui e agora deu certo porque a primeira vez que eu salvei não tava não tava copiando essa parte aí eu vou deixar esse espaço lateral aqui mesmo né ele não está aqui à toa e aqui eu vou precisar do cargueiro deixa eu acelerar o jogo aqui vou precisar do cargueiro por enquanto eu tenho de 6 né mas depois eu vou ter o de 8 liberado então esse cargueiro ele vai ficar mais ou menos o mais para trás que eu puder colocar ele aqui seria aqui seria aqui ó esse aqui seria o ponto certo com ele aqui eu colocaria os módulos né isso porque essa contagem de peças de construção não tá contando com o módulo aqui né porque isso aqui também custa cada um desse aqui custa 120 ó e vão e 6 aqui nessa brincadeira eu arrastar um pouco mais mais para trás aqui que tá não tô conseguindo colocar ali os módulos então aqui ainda entraria aqui ó 1 2 3 4 5 6 módulos depois tem que mudar para o de 8 né e aqui importaria da plataforma de petróleo o petróleo cru certo copia e cola ficaria dessa forma aqui depois dá o upgrade aqui ou então troca né acho que dá para dar upgrade do 6 para o 8 né não dá para dar do 4 para o 6 mas do 6 para o 8 então acho que dá para dar o upgrade mas se não dá não tem problema tá só desconstruir construiu outro porque os bancos vão tá cheio até lá e aí que eu preciso aqui eu preciso de um cargueiro vão pôr para reparar que um cargueiro tem esse aqui disponível iniciar reparos vamos colocar aqui e começa a carregar beleza e aqui eu vou encaixar agora a judite ela vai pegar toda essa área aqui e o encaixe dela é perfeitamente aqui aqui ó perfeito o bimba tá encaixadinha certo antes de fazer essa liberação aqui para iniciar a construção a ideia é que construa nesse episódio aqui sim tá como ainda vai demorar essa construção e eu não pretendo pagar para construir né eu pretendo fazer a construção a construção normal aqui é por dois motivos primeiro porque não vai adiantar muita coisa né ainda preciso fazer buscar as plataformas liberar essa outra plataforma aqui também né deixa eu ver como é que tá entrega aqui do ferro aqui tá entregando ainda é bom podia já iniciar a construção eu tô com 728 de pop eu tenho energia o suficiente para isso na hora que precisar eu acho que eu vou liberar a construção e vamos aguardar terminar aqui agora né eu poderia até deixar a construção dessa forma aqui assim ó o problema é que no time-lapse isso aqui quem tem labirintite vai ser a morte né quem tem labirintite atacado aí vai ser a morte que esse giro aqui vai ficar rapidão no time-lapse e nego vai desmaiar aí assistindo tá então vou fazer o time-lapse dessa construção aqui eu acho que tá tudo certo aqui tá eu acho que se eu parar só deixar o jogo rolar aqui agora ele se vira tá E aí ele vai construindo vai fazendo o restante das peças de construção que falta certo então mais delongas vamos ver a judite aqui sendo disponibilizada nessa base né tem população vai ter população suficiente até lá acredito eu fora isso eu tenho que ainda desmantelar esse aqui né esse aqui ainda tem que desfazer eu tô tá diminuindo meu diesel eu tenho 3700 de diesel só ou seja já não tá mais dando conta essa bpzinha aqui né vambora vamos soltar a judite aqui para construção e deixa rolar bora E aí E aí E aí Música Música Bom galera, é isso Tá, eu É Gravei aqui uns 15 minutos Aqui, né, um pouco demoradas As entregas aqui, mas agora o restante aqui Dá pra Dá pra eles finalizando enquanto a gente vai fazendo outras coisas Na base aqui, né, o grosso Aqui já tá feito, né Vamos cancelar aqui, tá faltando Ah, a população já sabia que ia faltar 3.012, morreu gente, hein Nessa brincadeira aí morreu gente É, ainda tenho 3k e 800 de peça de construção Pra terminar tudo aqui Eu pagaria quanto? 109 units eu tenho, mas eu acho que eu não teria as peças de construção Mas deixa eles ir construindo Acho que eu vou liberar o farol Eu libero o farol ou eu pauso aqui? O diesel tá acabando já Eu poderia pausar aqui Por enquanto nada, né Por enquanto eu não pausaria nada aqui não Deixa rolar Deixa rolar Deixa eu ver como é que tá aqui a minha extração Eu tô nivelando essa área aqui Que isso aqui vai ser minha área portuária, né Eu vou colocar vários portos aqui Então aqui vai ser o local onde eu vou mexer com os portos Aí eu estendo a ilha pro lado de cá Né, eu tô com um impulso aqui na produção de cobre Mas já deu já, já encheu os buffers já Tá meio mirradinho Aí eu dei uma bufferizada aqui, mas tá tranquilo E... porque depois eu vou mudar pra cá pra baixo, né A produção Tem muito cobre, muito ferro e muito carvão ainda pra ser extraído Certo? Então essa parte aí eu tô tranquilo Deixa eu ver como é que tá a extração aqui Eles tão brincando nessa área aqui agora E aí eu quero que nivele Ah, cheguei bem na hora Eu quero que nivele esta área aqui Até Aqui Certo? E vamos puxar pra cá Deixa eu apagar lá o conserto do... É aqui que vocês vão trabalhar agora Deixa eu apagar lá o conserto do negócio Tá carregado já, né Ah, bom Esse cara aqui pode entregar a carga Certo? E depois já vou colocar aqui, ó Pra reparar essa plataforma aqui Porque esta aqui ela está atualmente com 80 anos de petróleo Pra gente extrair ali 207 mil Né, é bastante ainda Mas seria interessante já liberar a próxima plataforma E já ir dando os upgrades nela E deixar ela pausada Porque na hora que soltar Ela dá continuidade E o que esta aqui está fazendo Que atualmente é 216 barris De petróleo aí por mês Entregou a carga, beleza Pode voltar Ir pra casa Certo E aqui o que eu preciso? Hum, eu acho que o navio já vai encostar aqui Exatamente Como esperado O que eu preciso? Eu liberei o farol Vou liberar o farol aqui Que está faltando gente pra cacete Libera o farol Isso O que falta aqui pra isso aqui iniciar? Falta algumas coisas aqui dentro Falta alguns dutos e tal A parte do hidrogênio aqui Ele já pode começar já Esse aqui está sem receita Porque eu ainda não tenho a receita, tá? A receita ainda não está liberada aqui Por isso que ele ficou assim, ó Que seria a receita do grafite Certo? Por isso que ficou dessa forma Mas o mais importante é que eles estão construindo Esses 72 trabalhadores negativos aí Não tem problema nenhum Eu tenho comida pra essa galera Tá de boa Aqui deixa eu desligar a entrega do diesel Porque estava com uma entrega manual aqui Quando constrói ele deixa com a entrega manual Então tem que tirar E aí pra iniciar isso aqui Eu pagaria esses daqui Dessa forma Já começou a chegar água aqui Eles estão entregando água aqui Já tem 435 de água aqui Nessa brincadeira Certo? E da onde é que eu traria água? Então eu estou completando essa área aqui Porque eu tenho planos nessa lateral aqui De usar esse excedente de hidrogênio Que eu estou aqui Pra fazer algumas turbinas girarem Dessalinizando água E produzindo energia por consequência Então eu vou colocar as caldeiras A hidrogênio Pra produzir o vapor De alta pressão Certo? Com o vapor de alta pressão Eu vou passar pela turbina E da turbina Eu vou dessalinizar No dessalinizador Dessalinizador térmico Com essa receita aqui De 72 de retorno de água Que vai me dar um retorno gigantesco De água E aí eu vou fazer uma BP decente Baseada nessa daqui Que essa aqui está toda torta Essa aqui Mas ela Supriu minha necessidade Durante um bom tempo Aí na base Então Resolveu meu problema Pra não ficar marcado aqui Que está faltando receita Vamos por qualquer receita aqui Pode ser o fertilizante Ele está tudo desligado Então não tem problema Ó Ainda tem 880 peças de construção E a maior parte das coisas aqui Eu acho que já Já dá pra girar esse troço aqui, né? E aí o que eu vou fazer agora? Eu vou puxar um duto de água Daqui Vou puxar daqui mesmo Vai passar por aqui por cima Ele vai vir por aqui Por aqui Posição inválida Vai vir por aqui Ele está tentando espetar em alguma coisa É por aqui, meu filho Para de tentar espetar Aí, aqui, beleza Vou puxar aqui pela lateralzinha mesmo Opa, aí não Aí é feio Aqui, ó Está na altura máxima aqui Passa por aqui Por aqui Por aqui Vem por aqui Aqui Por aqui E finaliza encaixando Tentando encaixar aqui Mas o jogo não está deixando não Aqui E aqui Certo? Dá pra construir esse aqui pelo menos? Putz, vai de 70 peças de construção Não consigo Mas eu acho que já dá pra dar um start E aí, Marcelo Como é que você vai fazer? Você vai fazer partida rápida? Vai fazer partida lenta? Nenhum dos dois Vou fazer partida roubada Vocês sabem como é que eu sou, né? Me apresente uma mecânica nova Que eu vou tentar dar uma maneira de abusar dela O que eu vou aprontar aqui? O que já está produzindo aqui? Vapor que é isso? Não está vendo esse... Hã? Eles estão trazendo hidrogênio pra cá? Já está fabricando aqui por algum motivo Não sei por quê Calma aí, calma aí Perdi alguma coisa aqui Que está entrando hidrogênio já nessa brincadeira aqui Ah, está entregando hidrogênio aqui Não, é água Aqui, o hidrogênio está piscando aqui Não sei por quê Mas, o que eu quero dizer com a abusada mecânica? Então, nesse último update Foi introduzido a mecânica de... Deixa eu soltar a pausa aqui Pra eles construirem esse duto aqui logo Ah, eu posso pagar esse aqui Então eu pago Já construiu tudo, ó Já está tudo construído já Só faltava mesmo esse último aqui Pra trazer água pra cá É... Foi introduzido a mecânica de você esvaziar armazenagens ao deletá-las E qual que é o macete dessa mecânica? Ele... É... Ih, morreu 38 pessoas Eu não tenho saúde não pra essa galera? Opa, problema de água? Ah, tô sem areia What? Calma aí Tem areia aqui, pô Os caminhões não conseguem mais passar aqui Nossa, só tem dois caminhões aqui Vou botar cinco aqui pra trabalhar Aí o pessoal morre mesmo, né? Tem jeito Vai ficar negativo Mas tudo bem Não vai me atrapalhar totalmente aqui não É só fazer o seguinte, ó O que eu posso fazer? Como é que funciona essa mecânica? É... Você pode Deletar um armazenamento Certo? E aí ele vai oferecer pra você aqui Pra esvaziar ele com o Unity Só que tem um detalhe nisso Certo? Quando você esvazia ele com o Unity Ele manda pro depósito É... Válido Mais próximo Certo? E o que é um depósito válido? Um depósito que está construído Que está setado Pro que você tá deletando No caso do hidrogênio E que não esteja pausado Então, por exemplo Eu não preciso falar pros caminhões Pra levar daqui pra lá Eu posso simplesmente Pra eu trazer esse hidrogênio pra cá Como eu não tenho nenhum outro hidrogênio No mapa Né? Nenhum outro tanque de hidrogênio no mapa Eu posso simplesmente pausar Esses daqui Dessa forma Certo? E eu deleto este aqui, ó Agora E pago aqui, ó Paguei Certo? Pagando o que vai acontecer Instantaneamente Esse hidrogênio Deveria estar vindo pra cá Eu tenho outro armazenamento de hidrogênio? Agora eu não lembro Agora eu não lembro Mas ele mandou esse hidrogênio Pra algum lugar Eu tenho alguma armazenagem de hidrogênio? Ele não mandou pro porto não, né? Não Galera, era pra esse hidrogênio ter vindo pra cá Era pra ele ter vindo pra cá Eu tenho certeza Porque eu já tinha testado E agora? Onde foi parar esse hidrogênio todo Que eu fiz aqui? Aqui é cloro Aqui é a água Água poluída Não, não Não, aqui é o aço O único local que eu tenho hidrogênio é aqui, ó Fui trollado? Ao vivo? Eu tenho certeza que era pra esse hidrogênio ter vindo pra cá Que maldito Fui trollado Apesar que saiu um hotfix hoje no jogo Pode ser que eles tenham removido isso, né? Eu testei antes disso acontecer É, pode ser que eles tenham Feito esse macete aí Então eu vou ter que dar a partida normal Perdi todo aquele hidrogênio que eu tinha acumulado ali pra Pra transportar Fui trollado ao vivo É, não tem outro lugar não Eu tô procurando aqui, mas não tem não Hidrogênio O que eu tinha era aqui Aí voltou a processar água? Não, porque o lodo tá travado 24 Ah, não tem saída do lodo aqui, ó Posso chegar até aqui, pelo menos? E finalizar aqui? Nossa senhora Essas esteiras tá uma delícia, né? De trabalhar com elas Olha isso Eu não consigo tirar o negócio daqui pra cá, ó Pera aí Pra você tá... Que eu tô tendo problema de saúde aí Bom, eu consigo chegar até aqui Eu não consigo finalizar aqui, não? Ele não deixa E daqui pra cá eu posso? Daqui pra cá eu posso? E daqui pra cá eu posso? Ele não deixa fazer a curvinha aqui no final Ai, que ódio, mano Dessa esteira nova Ué, sério que eu não vou conseguir tirar esse troço daqui? Eu vou colocar um incinerador aqui, mano Tô ficando nervoso, hein? Puxar por aqui, então E aí eles não passam aqui, né? Se eu fizer isso Mano, eu não acredito, Nito O jogo simplesmente ele não deixa mais a gente construir esteiras Deixa eu tirar esse tuto daqui Mudar aqui Desconstrução Posso passar aqui agora? Pô, mas você não deixa nem eu colocar aqui, ó Não, porque tem esse duto aqui na frente Esse duto aqui é do quê? Seria o de água Retorno da água De qualquer maneira eu preciso passar por aqui Então... Deixa eu tirar aqui Mano do céu Eu não acredito no negócio desse Tá me atrasando tudo aqui Enquanto isso vai aumentando a população ali, né? E aí esse duto aqui de água Eu tiro também Tem que passar primeiro as esteiras E depois os dutos Se você não quiser ter problema Fica aí a dica Apesar que isso aqui também eu fiz no susto, né? Essa parte aqui Aqui eu consigo vir por aqui E daqui eu consigo vir pra cá agora Beleza Pronto, resolvido Agora o retorno da água Ó, o cloro eu posso puxar daqui sem problema E o retorno da água Eu posso puxar por aqui Um E daqui eu plugo aqui Certo? Porque essa água aqui ainda tem que sair pra cá, ó Pronto, muito mais fácil Primeiro... Deixa os dutos por último Passa primeiro as esteiras Tá pago? Tá pago? Tá pago Quatro... É, não tem processamento suficiente aqui Dessa maneira que eu fiz não tem Eu só fiz pra dois aqui, né? Porque a ideia era repetir isso aqui do lado de cá Mas eu acabei Comendo bola Vamos colocar um incinerador aqui no final, então Só pra não ter problema com o processamento do lixo Aqui Espeta aqui Pronto, ele processa quanto? Ele processa desloito, exatamente Beleza, é o suficiente Pra mim já dá conta aqui Aí, voltando pra lá Sem hidrogênio agora, né? Completamente sem hidrogênio Eu... Mano... Eu não sei porquê... Ah, tá O hidrogênio que tava iniciando aqui É exatamente a partida lenta Ele já tá rolando aqui, já, ó Já tá rolando Deve ter vapor já aqui, ó Já tem vapor aqui Tem vapor aqui O que não tem ainda é petróleo Né? Eu posso arriscar fazer de novo Tá? Eu vou arriscar, na verdade, fazer de novo Porque eu tenho esses armazéns de petróleo aqui Certo? Tenho aqui Mas eu tenho o da bomba que eu tenho lá atrás, ó Eu tenho esse aqui, ó Eu vou tentar fazer outra vez, tá? Já tá até cheio aqui que eu tô bombeando aqui Então eu vou tentar de novo, ó Deletar E esvaziar Certo? Ele vai começar a esvaziar Espero que esteja indo Pra cá Aqui, ó Tô falando, pô? Não tô maluco aí, ó Já veio pra cá E aí ele já vai dar entrada aqui no sistema Aí, subiu a fumacinha Esse aqui já dá start no meu sistema Um desse aqui inteiro cheio Né? Agora eu tenho que voltar lá É... Eu tinha que ter cancelado a... Ah não, beleza Ele já ficou aqui no esquema Agora é só cancelar aqui, ó E aí ele volta a encher de novo Depois, se eu quiser transferir mais petróleo Quando ele estiver cheio outra vez Eu venho aqui e deleto ele, tá? É uma maneira aí de você burlar o sistema Com essa nova mecânica O que me deixou intrigado aqui Foi exatamente que o meu hidrogênio Escafedeu-se Não faço ideia pra onde foi o hidrogênio Mas tudo bem Soltar as pausas aqui, né? Não tem porquê, mas isso aqui tá pausado Pode soltar Aqui já tá produzindo uma quirelinha de hidrogênio E eu vou deixar na partida lenta aqui, tá? Até mesmo que tá faltando trabalhadores ainda Aos poucos ele Vai puxando ali Mas tá tranquilo Deixa eu só conferir meus locais de escavação E talvez aqui nesse episódio mesmo Eu já faça já A parte aqui da água, né? Pra esse sistema aqui E água e sobrando água Ó, já tá no estágio 2 aqui, ó Já tá saindo fumacinha aqui No estágio 2 Certo, vamos deixar rolar aqui Que durante o episódio a gente vai ver ela Ela botando pra quebrar Ó, já tem aqui já o calcário já suficiente Tá tudo certinho já Já tá tudo ok Só falta a gente mesmo Falta a gente não Falta a partida aqui funcionar, né? Se você tiver presto, como eu falei Coloca aí uma É... Era pra ter transferido o hidrogênio pra cá, né, mano? Era pra tá funcionando essa merda aqui Filha da mãe E aqui você coloca A caldeira, a carvão, né? E põe ela pra funcionar aqui E engata o vapor aqui E esquece, né? Depois quando tiver hidrogênio Você mete bronca Mas aqui ela vai funcionar, tá? É lento, ó lá Já tá saindo fumaça aqui Em cinco ao mesmo tempo, ó Duas fumaças daqui E assim vai Tá? Agora é só deixar rolar Que não tem mais volta E aí eu vou continuar esticando Essa parte aqui Ó, onde eles já estão? Vou continuar puxando pra cá, ó Essa área de despejo aqui Vou continuar puxando ela pra cá Assim, ó Na verdade, deixa eles terminar aqui Puxar só um pouquinho mais Assim, ó Porque aqui a minha ideia É fazer uma dessa aqui Só que melhor Né? Essa aqui Ela processa 24 de vapor De baixa pressão Né? E se eu for utilizar caldeiras É... Vamos construir esse troço aqui Isso aqui eu não parei de pensar Não Isso aqui tá sendo no susto Tá? Essa aqui eu fiz totalmente Em off, né? Só que essa aqui agora Vai ser no susto Eu preciso das caldeiras Claro, né? Caldeira gás Então eu vou fazer Cada caldeira dessa aqui Ela consegue fazer girar Dois desse alinizador Certo? Só que ela só gira Uma turbina, dois Né? Que agora eu tenho peças de construção Pra ela Né? Que seria Essa aqui, ó Eu tenho peças de construção Já pra ela Já e ela gira uma dessa aqui Que me dá 48 de vapor Então a ideia seria Mais ou menos Essa aqui, ó Aqui E aqui Certo? Isso aqui vai me dar Um excedente de Tira tudo aqui Só deixa o hidrogênio É... 72 Ele gasta Eu tenho uma sobra lá De hidrogênio De 200 e alguma coisa Não era? Então se eu fizer com 3 Nessa aqui 3 vezes 72 Dá 216 Eu acho que é exatamente O que eu produzo a mais lá Só que isso aqui Não vai girar o tempo todo Isso aqui não gira o tempo todo Mas só pra uma produção De água Essa daqui Faria 4 Desalinizador rodar E essa aqui Faria mais 4 Eu não consegui inverter Essa caldeira não Pro meio Assim Assim, ó Né? Porque com isso aqui Eu produzo muita água Com essa saída aqui Eu produzo muita água Porque a ideia aqui Seria mais ou menos Que ele ficasse virado Pra cá Eu pensei em fazer grande Mas eu acho que nem vai precisar Viu? Porque cada um desses aqui Vai me retornar 4 Desalinizador E ainda sobra um pouco De hidrogênio Eu acho que dá pra Dá pra brincar, hein? Porque aqui eu tô trabalhando Com 3 Desalinizador só E já Deu um arregaço Já Só que aqui eu vou estar Produzindo 24, né? 24 de força De energia mecânica Então aqui seria O desalinizador térmico Com a saída A entrada pra cá Aí é 1 2 Vou deixar um espaço aqui 4 Seria assim, ó Seria mais ou menos Isso aqui Bom, pra ficar certinho Eu colocaria Isso aqui mais pra cá Tem que ser 3 de distância, né? Porque 2 Ele não vai permitir Que eu conecte Apesar que vai sim Porque a conexão aqui É diferente É uma por baixo E uma por cima Não, mas eu vou colocar aqui, ó Vou colocar muito Aqui, ó Daqui pra cá E daqui Pra cá E aí finaliza Encaixando aí Então você vai vapor Você vai vapor E você vai vapor E aí você puxa daqui pra cá Aí, ó É, eu achei que ia gastar Muito espaço aí, ó O negócio vai girar Bastante água E quase nada de espaço E não vai ter E vai ser Enquanto eu tiver petróleo Isso aqui vai funcionar Gerando muita água Né? Eu dou a entrada de água Aqui direta E essa água aqui Pode voltar de novo Pra o que ela tava fazendo Na base Agora deve estar doente Deve ter gripe grave É isso mesmo Preciso fazer a parte médica Tá? Chegou em 3K 4K de pop Você já tem que ter A parte médica Porque senão Você perde muita gente Nas doenças Porque agora Eu já tenho gripe grave Já Né? E o próximo estágio Aí dela Mata muita gente Então tem que ter sim A parte Dos hospitais Certo Então Levando isso aqui Em consideração Eu tenho aqui Uma saída de vapor Que eu vou utilizar Uma torre Pra lidar com ele Eu não sei ainda Onde eu vou pôr Caramba Eu não sei Tô em dúvida aqui É que eu não quero Também ocupar Será que isso aqui Cabe aqui? E assim E assim É porque eu queria Usar esse espaço aqui Colocar mais ou menos Aqui, ó Porque pra isso aqui Funcionar 72 Era quanto? Era 1 pra 3 pra 1? Como é que é? Esqueci já a conta A bomba de água aqui Ela puxa 108 108 108 Por que que eu dividi Por 72? Pô, dá 1,5 1,5 Mais 1,5 Dá 3 E aí sobra 1 Ô, continha miserável É, fica claro Que o correto mesmo Aqui seria um 6 Desalinizador Pra 3 Pra 3 Desse aqui, né? Mas aí eu não vou ter Hidrogênio pra isso Mas é o que eu falei Também não vai gastar tudo O tempo inteiro O correto seria isso aqui, ó Porque aí, dessa forma Eu consigo fazer isso aqui, ó Dessa forma Eu consigo fazer 6 Então eu vou tirar Isso aqui daqui Pera aí Vamos refazer Vou tirar isso aqui Passar o do meio Mas apesar que tem Quem der a entrada Do vapor fosse 1 De altura, né? Nesse cara aqui Putz, ia ser perfeito Mas tudo bem Tudo bem Tudo bem Aqui nós estamos falando Do quê? De... 12, 24, 36 Com 36 É 1 pra 1, né? Isso aqui É 1 pra 1 Esse gerador aqui É 1 pra 1 Ele gasta quanto De espaço Do gerador de energia Normal? Ele gasta 1 2 3 E meio Ele gasta 3 e meio Ele gasta Menos espaço E fica ruim De dar upgrade, né? Depois Ele consome 18 Esse aqui gera 12 Aí então aqui é Vai dar 36, né? 36 E aí é 18 Vezes 2 Dá 36 também Então é isso mesmo E aí isso aqui Consegue me gerar 30 megawatts De eletricidade E com um volante De inércia no final Pra guardar o excedente Basicamente Este é o setup Será que é melhor? Nossa, ele é gigante, né? Acho que a ideia seria Mais ou menos Essa aqui mesmo Tá pra pôr até Mais centralizado Será que é melhor Separar Separar As As caldeiras Ou deixar Um pra um mesmo Acho que é melhor Separar, né? Separar não Tá separado Acho que é melhor Juntar tudo Em uma só Eu acho que dá pra fazer Assim, ó Acredito que seja Possível fazer Isto aqui, ó Daqui pra cá E daqui pra cá E aí daqui pra cá E daqui pra cá E aí agora Puxa daqui de baixo Pra cá Ele não vai deixar Não vai deixar Tem que tirar aqui E puxar um pro lado Estranho, né? Ô, filha da mãe Daqui pra cá Aí, fica aí Daqui pra cá Deixa eu espetar aqui Aí E daqui E daqui pra cá Assim Eu consigo agora Tirar isso aqui E espetar Daqui de baixo Pra cima De uma vez Coisa linda Tá, então se eu puxar Isso aqui Mais pra cá Pra ficar retinho Porque eu tenho que fazer O descarte, né? Tenho que fazer o descarte Aqui do Da salmoura E são três descartes Bom, eu tenho que ter Uma Torre de resfriamento Grande Que ela iria Pera aí Deixa eu primeiro passar Aqui os dutos Antes que eu esqueça Se eu passar por cima Depois eu consigo Dar a entrada Por baixo De uma vez Então eu vou fazer assim Vou puxar daqui Pra cá Com um de altura Não, acho que é melhor Aqui, ó Puxar daqui pra cá Só que se eu ocupar O meio Depois eu não consigo Sair daqui, né? Posso sair por cima Tá, então é por baixo Então é melhor ser por baixo Vem por baixo aqui Pera aí Tem que dar um pra frente Aqui Porque senão Eu não consigo espetar Aí Vem por baixo aqui E aí daqui Espeta aqui E daqui Espeta aqui E daqui A filha da mãe Pera aí Faz dois de altura Então Daqui pra cá E daqui Espeta aqui E aí daqui Vem daqui Pra cá Certo? Então aqui eu tenho A entrada Do vaporzão Então Entra vapor Produz Cada um desse aqui Alimenta dois Dois, quatro, seis E aí tem que ter a saída Né? A entrada da água Será que era melhor Eu espelhar? Não, se eu espelhar Dá ruim aqui, né? Então deixa assim mesmo Eu preciso entrar com Eu preciso entrar com água Do mar aqui Assim não dá, Marcelo Assim não funciona Tem que primeiro fazer um rabichinho Mecânicas de construção do jogo Primeiro você faz um rabicho pra cá E daqui você encaixa aqui Opa Opa Falei que não é isso não Tira aqui Tira aqui Acho que eu já tinha um negocinho ali Por isso que não deixou E aí daqui Daqui Vem pra cá com um de altura E agora sim Pra baixo E encaixa aqui Perfeito Temos a entrada Da água salgada Eu posso copiar isso aqui Eita, Marcelo Posso copiar isso aqui Pra ficar mais fácil Daqui pra cá Eu deveria copiar o próximo Ou já espetar Daqui pra cá Melhor, né? Porque eu não vou mais usar mais nada Ali embaixo Então Vem aqui até o chão E daqui Espeta aqui Show Então Entrada Por aqui Vamos ver como é que tá a Judite Ixi, perdido no mapa Aí pra cá Tá pausado o jogo Esqueci Esse jogo tava pausado Eu nem vi Nove trabalhadores Faltando Tem água Caramba Já era pra tá girando Faz tempo já, mano Tava pausado o jogo Enquanto essas torres aqui Tiver subindo água Eu sei que a Tiver subindo vapor Desculpa Eu sei que as Que as caldeiras Tão funcionando Né? Como já tem Fertilizante aqui Já tem ácido aqui É... Já tô vendo aqui O buffer aqui Enchendo aqui Do armazenamento Então isso quer dizer que Tá encaminhado já Não preciso me preocupar Sabe o que eu poderia fazer Pra adiantar o processo? Eu tenho aqui, ó 180 de gás Porque esses caras aqui Que dão o meu hidrogênio inicial Tem um pouquinho de gás aqui Um pouquinho de gás aqui 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 Se eu der aquele 180 de gás Já tem vapor aqui em todos, ó Eu faço uma talagada Só de produção aqui De... De hidrogênio Se eu utilizar o macetinho aqui, ó Desconstrói aqui Paga Pausa Pausa Foi pra lá? Deixa eu ver Foi, ó Aí, ó Tá vendo? Só o hidrogênio mesmo que eu perdi E aí agora eu vou ter uma produção grande aqui De uma vez De hidrogênio E aí vai me ajudar a dar esse boost aí inicial Caramba, era pra esse negócio estar girando Full power já, né? Deixa eu cancelar aqui Aí Porque senão ele não volta a encher aqui o gás Continuando o projeto Isso aqui vai ter que ficar pro próximo episódio, viu? Não vou demorar muito nisso aqui Esse episódio vai ficar muito grande Grande, porém proveitoso, né? Caminhão não consegue chegar ao destino Onde é que você tá tentando ir, meu amigo? Essa que é a dúvida Hã? É legal, eu passei o duto aqui por cima O duto que traz água pra cá Ai, maldito Eu vou tirar ele aqui rapidão Só pra manter o processo acontecendo Porque eu já tenho água suficiente Já armazenada lá Depois eu só construo de volta Beleza Voltando aqui Só preciso marcar os retornos agora, né? Porque esse cara aqui, ó Ele vai trabalhar mais ou menos nessa posição aqui Eu acho É... Porque eu vou ter uma verificação Eu preciso de um buffer, né? Então eu vou tirar esse cara daqui Eu preciso Pelo menos um bufferzinho de fluido Que ficaria mais ou menos aqui Com uma verificação Né? Porque a ideia aqui, ó É mais ou menos essa Puxa aqui O certo é passar com um de altura Pelo menos, né? Porque se não Puxa aqui Sobe um de altura Passo por cima aqui E daqui é só espetar agora Aqui Aqui E aqui Aí fica faltando só a entrada do hidrogênio E aqui As verificações, né? Deixa eu primeiro puxar aqui com um de altura Daqui pra cá Na verdade ele tá com dois de altura Daqui pra cá Daqui pra cá Acho que até aqui Tá bom? Então a saída da água Aqui Aqui E aqui Tem a volta ainda da salmoura, né? Não esqueci, não Não esqueci, não Só esqueci que aqui pode me complicar um pouco, né? Porque eu não consigo Eu saio por aqui pelo meio Se eu sair por aqui pelo meio Eu vou ter que puxar essa água mais pra fora, então Porque se não eu não consigo tirar essa salmoura daqui Fazendo a mesma coisa Porque eu já passei esses dutos aqui A não ser que eu puxe eles um pra frente Se eu puxar um pra frente aqui Aí eu posso fazer a mesma coisa que seria isso aqui, ó Daqui até aqui Eu não posso plugar aqui porque aqui é uma junção Mas aqui eu posso Tá vendo? Eu não consigo puxar lá de baixo pra cá pra cima Mas como a junção já tá aqui O que que eu posso fazer? Tira esse aqui Tira esse aqui E puxa Por aqui por cima Porque aqui é um de altura Daqui pra cá Se eu plugar aqui Eu não consigo fazer a junção Então eu tenho que fazer a mesma coisa de novo Daqui pra cá Torre de mineração não tem alcance Pera aí Ah, tá É aqui, ó Meu maquinário aqui de terraplanagem É... Eu não sei se eu vou continuar puxando pra cá E agora eu vi que eu não vou precisar de tanto espaço assim Eu achei que eu ia precisar de todo esse espaço aqui Vou só continuar terraplanando aqui mesmo Aqui assim, ó Certo? E muda a área aqui de... Da torre E eles vão se virando lá até... Eu já cheguei no ouro lá, né? Daqui pra cá Aí pronto Aqui eu já tenho acesso ao ouro já Já tenho até um pouco guardado aqui Mas calma, a gente chega lá Acho que eu vou desligar aqui, ó O farol tá bom E a Judite, como é que ela tá? Tá mancando ainda Nossa, eu perdi muito hidrogênio Muito, muito, muito Bom, galera Por enquanto é isso Eu vou deixar isso aqui dessa forma aqui No próximo episódio a gente dá continuidade Né? A Judite, ela precisa de um tempo aí pra respirar Né? Tá respirando aqui por aparelhos ainda Acabou de sair fumacinha daqui Já entrou hidrogênio aqui no craqueamento final aqui, ó Que é um bom sinal Mas não deveria, né? Ter entrado hidrogênio aqui Porque pra entrar hidrogênio aqui O buffer aqui deveria estar cheio E não foi o que aconteceu Né? Porque só vai hidrogênio pra lá Quando a prioridade tá aqui, ó A prioridade é pra fora aqui Então só vai hidrogênio pro lado de lá Quando não tem espaço pra vir pra cá Que é exatamente pras turbinas Mas os dois eletrolizadores aqui Estão trabalhando Todo vapor aqui, ó Não para de soltar Né? Como eu falei O que eu poderia fazer aqui Pra dar esse boostzinho aqui Como eu tô produzindo amônia Eu poderia talvez pausar A saída da amônia Pro essa aqui, ó Que vai pra lá Vai me ajudar a produzir hidrogênio rapidão Porque aí não vai ter pra onde a amônia Vir pra cá pra produzir o fertilizante Que por enquanto eu não tô precisando E aí tudo que do stripping de água aqui Vai virar amônia E vai cair aqui E vai produzir 96 Numa talagada só E aí 96 roda uma inteira Sozinho Show! Mas aí no próximo episódio A gente dá continuidade, tá? A série não acaba aqui, não A gente se vê lá Valeu Falou! What's in the end? Again and again